Música Boa noite Sejam bem-vindos a mais um programa Urban Esportes Urban TV Esportes Ainda estou me acostumando Diretor já falou assim Ei Programa de todas as terças, 21 horas Aqui na Urban TV Falando de esportes Aqui na nossa região O pessoal está vendo que eu estou um pouco roto A gente teve clássico aqui no fim de semana Não vou informar o resultado Mas está tudo bem A gente vai falar hoje de outro futebol Outro tipo de futebol Futebol americano que Teve um boom alguns anos atrás Deu uma arrefecida E volta Principalmente No período Pro Bowl, Super Bowl Onde 35 a 33 Pro Bowl ontem Foi bem Parelho ali Mas É aquela coisa Um joguinho meio amistoso Daqui a pouco dá uma pegadinha Eu estou ali É meio parecido com o amistoso do futebol Porque São competidores A essência do competidor É amistoso até um certo ponto É verdade Que é a essência do cara É competir e ganhar Então A gente fala para ambos todos Mas Se disputar Pegar ali Jogar um baralho Jogar um Eles quer ganhar Então é bom A competitividade Mas É legal também ver os destaques Da competição Dos times Claro que os dois times finalistas Não vão jogar Mas Os destaques Que não chegaram na final Mas nem por isso Pode ser o melhor O melhor jogador De determinada posição Está ali Porque Chega um time É claro que Um dos times Que tem hoje O melhor que é B Que é o Marrons Está na final Para mim Hoje Não sei se ele vai ser o sucessor Do Bates Porque é outro tipo de jogo É É Uma outra característica Totalmente diferente Mas Ele pode ter Tantos números Parecidos Quanto Eu também não sei se ele vai chegar Até as 40 Sempre vai aguentar Chegar A mais de 40 É porque É desgastante É estressante Mentalmente E fisicamente Eu não sei se alguém Alguém consegue Da nova geração Principalmente Eu acho até que Desses todos Eu acredito Até no O Joshua Ele tem um estilo Mais parecido Que vai mais longe Ele se protege bem menos Também Quando ele vai correr Parece um tanque de guerra Ele encara Sim Ele não encara Mas ele parece Um pouco mais A moda antiga Sim Dentro do pocket É um estilo diferente Do Sunshine E do Val Sim É aquela coisa E são Posições E são jogadores Que no draft Eles não Dificilmente São primeiros Geralmente É Whitehead Capitão Normalmente Normalmente Nesses últimos anos Quem tem sido Os principais A serem draftados Primeiros São defensivo Linemans Porque Meio que São posições garantidas Que tu sabe Que se ele for o melhor Do college Ele vai render Na NFL O quarterback É uma aposta Um pouco mais alta Muda Muda O ritmo Até pela questão De experiência Também A gente está começando Já a falar aqui E o Caião Caião é Head coach Se eu falar Para eles hoje A gente não vai Para ele O pessoal aqui Do Stepos Está com a gente Aqui Já tiveram Outras vezes Outros jogadores Em outras fases A gente já trouxe Material Trouxemos de novo Aqui E Para falar Do Stepos Também E também Como o brasileiro Fala A final Super Bowl Perfeito Tem gente Que briga Com isso Não Eu sou um Dos que brigam Afinal Do Super Bowl O pessoal Antizica Com isso aí Mas É Super Bowl Já é Já indica Ser o E é o campeão Do mundo O resto do mundo Eles não conseguem entender Por que Que é campeão Do mundo Eu lembro De uma Determinada época Que teve Times na Europa Sim A TVNFL Europa Não vingou Não Mas Era legal Porque era Para quem Precisava jogar E buscar time Na própria NFL Era bom Sim Tinha espaço ali Conseguia até Vaga Sim Então Mas Não vingou Tinha na Alemanha Tinha na Espanha O Barcelona Era um time Foi interessante A iniciativa Mas Talvez Não sei se a época Era Eu acho que não tinha Muitos torcedores E não era um esporte Tão disseminado Quanto é hoje Hoje Eles tem uma liga Que chama Europe League Que é uma liga De futebol americano Que ela Lota estádio De futebol E que os jogadores São profissionais E que ela está começando A se tornar Uma das maiores ligas De futebol americano Do mundo Ela já está com Se eu não me engano 15 times E é ali no meio Da Europa Tem muito time Na Alemanha Um outro Na Áustria Na Espanha Tem time da Turquia Isso Agora entrou um time Italiano também Então A Europa está voltando A crescer E eles estão popularizando Essa liga Porque Inclusive tem muito Jogador brasileiro Indo para lá Porque é preciso entender Que o esporte Ele acaba criando Essa oportunidade De trazer conteúdo Para outros Outros países Então Exatamente Então exemplo O brasileiro Ele consome muito a NFL Mas ele consome muito O produto NFL Já o futebol americano Nacional Às vezes não sabe nem O que existe ali Na região dele Mas a NFL Com o produto dela Principalmente agora No Super Bowl Faz com que o esporte Vire um produto de marketing Então o pessoal Quer saber o que? Qual que vai ser o show? Já atrai público Então é isso que está criando Qual vai ser o anúncio Mais caro Exatamente Exatamente Todo ano Quase todo ano Supera Sim O 30 segundos Mais caro Do mundo Exatamente No intervalo Do Super Bowl Mas pode ver A grandiosidade E a gente Aquele show Em 2 minutos 2, 3 minutos Ele monta um palco Em 2, 3 minutos Desmonta um palco É uma coisa Quando a gente vê Aquela câmera Que fica Em ritmo mais rápido A montagem E a desmontagem É um absurdo Mas também A quantidade de pessoas Que tem para isso Sim E também o investimento A quantidade Que passa Já chegaram hoje Já chegaram no início da semana E aí tem Quase todo dia Tem entrevistas Tem atividades Tem o fim de semana Para torcedor Óbvio que ingresso Quem conseguir ingresso Agora é um herói Não O ingresso mais caro Estava quanto? Estava 500 mil reais Algo assim O ingresso mais caro Algo tipo Por volta de 100 mil dólares Eu não sei Tu avas está enganado Mas era Nas centenas De milhares de reais Aí É no No estádio Da Universidade Do Arizona Isso Vai ser Acho que é o mesmo Estádio da Universidade De Arizona Que é o mesmo Estádio do Arizona Cardinals Porque o ano passado Foi naquela coisa Que não é um estádio Que vai ser O estádio da final Da Copa do Mundo Em 2026 Qual que foi? O último? Sofai Ah Foi o Campeão da casa Sim Foi né O campeão da casa Foi o O 49ers Que foi? Não Foi o Rams 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 E eu estou me confundindo Com os anos já Porque passou tão rápido A questão da pandemia Eu já estou meio confuso Nunca nenhum time Tinha ido para a final Sem Jogando em casa Aí o Buccaneers foi E dois anos depois Ganhou E dois anos depois O Rams foi e ganhou também O Mariners quase jogou no Quase Uns anos antes No Buccaneers Mas aquela estrutura lá É um absurdo Sim Impensável Numa desses jogos Da semifinal É uma dúvida Até que É difícil Mas não teve como provar A arbitragem Nem quebra Porque a bola bateu Naquela quebra Naquela quebra Que fica Na Spider Can Aí eles não conseguiram provar E manteve o lance Entendi E era um lance decisivo Sim Tá Era um lance de semifinal Vamos colocar assim Sim Decisão de Eu nem sei o que aconteceria Se eles provassem que bateu Eu não sei se pararia o jogo Se pararia esse dedo Eu não lembro O que seria O resultado O que seria Feito Aplicado ali na hora É Mas era uma coisa Que raramente acontece Então até por isso Mas eles não conseguiram provar Sim Mostraram tudo Porque ele fez um lançamento E a bola não foi Para o jogador Parece que deu uma parada É Mas chegou a marcação A defesa chegou também Pode ter dado uma A hora que chegou Tira a força Uma desviada Entendo É Sim Mas é uma coisa Que não é usual Sim Queria saber Que vocês primeiro Antes da gente chegar A gente já está falando aqui Mas a gente vai indo e voltando Aham É Como é que está a situação Dos Tepôs hoje Tem que É Competições para 2023 É Trazendo jogadores Liberando jogadores Como é que estão Em compasso de Formação de elenco Então assim Hoje o Tepôs Ele está com uma Uma visão Vinda do Último head coach Que é sempre bom Citar Que é o Que é o Coach JPS O João Paulo Ele trouxe uma 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 organização muito boa Para o time No retorno do futebol americano Para o Brasil Depois da pandemia Porque o que aconteceu A partir do momento Que o futebol americano Ficou 2020 e 2021 Sem esporte Por ser um esporte amador Querendo ou não O físico dos atletas A recuperação não é a mesma Que o cara da NFL Então Ele trouxe uma organização Para o time O time manteve muitas peças E Depois de ter Depois de ter Iniciado um ano Com A Conferência Sul Que é uma das conferências Mais fortes Do país Chegou aos playoffs Onde se organizou bem Acabamos perdendo Lá na Lá em Santa Maria Né Mas foi um jogo Bem Foi bem Bem disputado Né Mas A liga estava bem forte Estava bem forte A liga estava bem forte Estava bem Espalhados Bons jogadores Assim Não tinha Um time melhor Estava bem Espalhado Assim Então Em matéria de qualidades A gente está falando É que Aconteceu algumas Como é que eu vou dizer Diferenças Organizacionais Que fizeram com que existissem Duas ligas brasileiras Em 2022 É isso é importante Então Alguns times Muito bons Estavam numa liga Que é o campeonato brasileiro E outros Estavam em outra liga Que é a liga que a gente jogou Que é a BFA Porém No sul Especificamente A gente tem Talvez Com o Rex Santa Maria Estepôs Nessa liga Três dos Top 5 Do sul Por assim dizer Então Tava uma liga Bem competitiva Os jogadores Como tu falou Como é um esporte amador Não tem muito disso De tipo Os melhores jogadores Estão bem espalhados Depende do time Criar bons jogadores Entendi Então Eu acho que o melhor time Criando bons jogadores Hoje é o Rex Porque o Rex Tem uma base De anos Muito forte Tem um projeto Muito forte Então A região vive muito ali Vive o futebol americano O timbó vive o futebol americano E é interessante Porque A gente tem Essa visão De college E de NFL É difícil Da gente Fazer comparações Tanto no jogo Quanto de Estrutura Não é como Não é como Lá que é um negócio O futebol americano É um negócio Até hoje No college Acho que foi Dois anos pra cá Eles alteraram As regras De transferência De jogadores Antes Quando tu transferia De uma universidade Pra outra Tu tinha que ficar Um ano Na geladeira Parado Hoje não Então tem jogador Que se muda No meio da temporada Tem jogador Que se muda Duas vezes No mesmo ano Então Literalmente O que for melhor Pro jogador Ele vai fazer O negócio E ele vai Mudar Aqui tem muita coisa Tem família Tem trabalho Futebol americano Não trabalha No Brasil Pra 99,9% De jogadores Então tem muita coisa Envolvida A verdade Também A gente está falando Do futebol americano A verdade é que Nem o nosso futebol Se compara A organização Que eles tem Lá de futebol americano Com esportes Então eu vejo assim Hoje o futebol americano Nacional Ele é um esporte Que ele Eu costumo dizer Que é mais um estilo De vida É um estilo de vida Você escolhe aquele estilo De vida Aquele estilo De vida Você vai sacrificar O seu tempo Você vai sacrificar Algum passeio Com a família Finais de semana O seu corpo Mal comparando É um futebol amador Vamos colocar assim Tem as responsabilidades A gente tem as responsabilidades Na perda de tempo Como tu falou De se doar É que a vantagem A comparação Fazendo o futebol americano Com o futebol amador É o seguinte O futebol americano Você não pode se preparar Mais ou menos No esporte amador Ainda dá pra você Dar uma cadenciada O futebol americano Ele pode te levar A uma lesão séria Porque não é um esporte De contato Não é um esporte violento Isso é importante se alientar Não é um esporte violento É um esporte de contato Que se você está mal preparado Qualquer jeito que você vai cair Porque não adianta Qualquer jeito que você vai bater A gente teve recentemente Nos últimos três anos Duas lesões seríssimas na NFL Por caras que foram bater Sim Enfim Tiveram alguns problemas Então aqui A gente tem todo esse processo Do atleta que quer Jogar o esporte Como uma brincadeira Não dá Já não dá É um estilo de vida Que você tem que se dedicar Só querer não dá Não dá Só querer não dá Eu vou te dar um exemplo No futebol Agora que eles estão começando Mesmo no futebol profissional A se preocupar com a concussão Agora que eles estão Começando a se preocupar com isso Mas A gente usa capacete A gente bate com a cabeça direto Então A gente sabe Que isso é um problema recorrente E no Brasil Faz alguns anos Que a gente começou A ter protocolos Internos nos times Para prevenir isso Vamos supor hoje Que tu trabalha De segunda a sexta Horário comercial No domingo Tu teve uma concussão Acontece Faz parte do esporte Tão frequentemente No futebol Quanto no futebol americano E tu precisa ficar Uma semana De molho Dois dias Sem ver nenhuma luz Só deitado Depois vai passando Pelas etapas do protocolo Como que tu faz Como que tu vai explicar Para o teu chefe isso Como que tu vai explicar Para a tua família Para o teu filho isso É Não tem como Não tem como Não tem como Não e é Já é complicado lá Com toda a estrutura Estrutura Todo o processo Cada vez que acontece Alguma coisa As cervejas todas Reagem Sim Reagem E o protocolo Vai ficando mais rígido Mais rígido Mas não adianta Que no fim das contas Continua tendo Tem que ter o contato Sim Mas é legal Assim Eu vejo Eu achei que ia ser pior O ano passado Referente a A questão de lesão Mas Acredito também Pela Pela visão Que os atletas tinham Dos seus limites Também Porque foi um Foi um campeonato limitado Sim Pelo que o Mazola falou Então a gente teve Exemplo Times como O Coritiba Crocodiles Que não jogou O Que foi campeão brasileiro Que é o time forte Que pra mim O Mazola comentou Sobre o T-Rex Que é um dos melhores Do país Mas eu vejo Com uma essência Assim de um time Que vem com caras Mais antigos Uma Uma estrutura Um time que vem Com caras antigos Que foi campeão brasileiro Agora Contra um time Que tem um pouco Mais de estrutura Referente a Que é o Galo Futebol americano Que tem a parceria Com o Atlético Mineiro E ganhou Ganhou Então Eu acredito que Essa divisão De campeonato Pode Não é benéfica Para o esporte Isso é fato Não é benéfica E deu essa equilibrada Na questão de nível Então A nata do esporte Quando está todos juntos Num campeonato só O nível sobe O jogo fica mais rápido O jogo tem mais contato É melhor Sempre melhor O 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 e o Galo, eles jogaram a final do Campeonato Brasileiro. E eles estavam disputando quem que ia ter mais saldo de pontos pra quem que ia fazer a final em casa. E o saldo de pontos era coisa de, sei lá, cento e alto pontos. Porque o Crocodiles ganhou de um time de 40 e tantos a zero, outro time de 70 a zero, outro time de 35 a 7. E três jogos tu matava esse saldo. Então, tipo assim, tu vê que... Tu tem um time pra bater contigo. Tem um time lá pra bater contigo naquele campeonato. Mas é um ou dois times. A disparidade era muito grande. Se tu joga todos esses times juntos, às vezes tem uma divisão 1, uma divisão 2. Às vezes tem um grupo, mas tu não joga com todos do grupo. Tu joga só com... Dentro da regionalidade. Isso. Então, tipo, foi realmente um campeonato em que teve bastante disparidade entre os times em alguns momentos, sabe? A disparidade, a gente vê também na NFL porque é de tempos em tempos o jogador que se aposenta, o draft, que é uma coisa que eu acho muito interessante e de certa maneira justa, porque o pior pega o melhor. A tese. Mas o melhor pode não ser o melhor... Pode não ser sido a melhor escolha. A melhor escolha. Sim. Pega o Brady... 198. 198. Não tens noção. Sim. Não tens noção. Então, é... Principalmente de QB, é personalidade pura, né? Exatamente. Do QB. E paciência, né? Paciência. Paciência pra... Porque às vezes o cara demora anos pra jogar. E se tu pega... Se tu tem a primeira pick do draft e tu pega um QB achando que é uma certeza e não é, imagina no Brasil que tu tem que... Tu tem que criar o cara desde... Desde cedo a lançar a bola. Porque não é... Não é uma posição como qualquer outra. Ela é uma posição à parte que ela demanda um nível de vontade, um nível de estudo, um nível de... mental de outro nível, assim. Tipo, tu não coloca um cara de um ano de esporte e bota. Quantas jogadas a gente tem que saber? Na NFL, eu não sei. No Estepôs, talvez umas... 30. 25. Básicas. Básicas. É, pra um lado só, né? Se tu espelhar pros dois lados, fica 50. Vira 50. Aí tu imagina. Quando ele abre aquela coisinha aqui pra ver algumas jogadas... Quantas jogadas ele deve ter treinado na pré-temporada? Sim. É, o livro e o playbook é dessa grossura. É, porque tu vê ali, quando eles estão jogando, quando o adversário tá jogando, ele tá lá no banco... Já vendo... Estudando. Estudando. O que ele errou. Estudando. O que ele errou. Quebrando o tablet. Quebrando o tablet também. Ele gosta, né? Geralmente. Não é dele, né? Disposto também não teria o banco. Não é problema pra ele. Não é problema pra ele. Mas a quantidade de... A gente viu o terceiro KB do Fortnite jogando em alto nível. Faltou oportunidade pra ele demonstrar a confiança do técnico. O próprio Brady entrou no... Quando o... 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 O Drew Bledsoe. Foi. Se machucou. Sim. E aí a oportunidade... Ele ganhou o Super Bowl no ano que ele virou de fular. Sorte, personalidade, beleza. Mas... A coisa não é tão comum quanto a gente pensa. O Marromes já veio com nome bom. Mas no draft não foi uma boa... Foi o que eles chamam de reach. Sim, mas o Kansas City pegou... O Kansas City pegou ele na 15ª posição, se eu não me engano, do 1º round. E ele não era nem cotado pra ser no 1º round. Eles chamaram isso de um reach. O que que é? Quando um time cata um jogador e todo mundo fala assim... Por que? Tu podia pegar ele no round seguinte. Por que que tu fez isso? E o... As análises dele era muito tipo assim... Ah, um cara com um braço forte, mas... Tipo, com más escolhas. Com péssimas decisões. A única qualidade dele é o braço dele ser muito forte. Ele passar bem o movimento. E aí é o... É um fenômeno. O cara que ele é. É, tem várias... A gente vê o caso do Tua, da concursão dele, que a gente... Ele voltou antes do tempo. Aí o Miami foi acusado de voltar antes do tempo. O médico liberar. Ainda tá, ainda... Ainda tá correndo. Ele tá indo pro protocolo. Sim. Sim. Tu vê, então... Como é que os caras liberaram ele antes... E depois ele entrou no protocolo de novo e não voltou. Sim. Parecia um pouco mais grave do que se imaginava. Ou... A... A volta dele... Ele voltou no mesmo jogo, numa das concursões. E a... E a... E a conclusão dele... E ele... Saber o que tá acontecendo também é uma coisa mais grave. Porque... Se tu não consegue recuperar, tu vai pro campo e não consegue... Tu... Tu sabendo... Tu sabendo... Tu sabendo da tua lesão, tu quer voltar pra campo igual. Imagina quando tu envolve a tua... A tua capacidade de discernimento. Não é complicado, né? E... O... 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 Acabou com... Cinco quatro. Que ele... Não. Os quatro se machucaram. Por pouco não botaram a bola direto no... O Christian McEffrey pra ele correr. É um amigo meu que torce pra... São Francisco, ele é assim... Essas coisas só acontecem com a gente. Só acontecem com a gente. Todos... Faz uns três anos. Que é o... Sempre ou o reserva ou o terceiro que joga. Mas aí a gente... Agora voltando e fazendo essa comparação de... Quando você falou o terceiro QB, o 49ers e tal. É o que eu sempre cito pro atleta aqui no Brasil. Às vezes tem um cara jogando e o cara tá pensando o porquê aquele cara tá jogando. E não esperando a oportunidade de quando aquele cara sair, eu entrar e fazer melhor o que ele tá fazendo. E isso vem desde a época do futebol. Por que tem que citar o futebol? Porque é a base do Brasil. Essa é a base. Então qual que é a base? Hoje um atleta ele joga em pé. O futebol você joga em pé. O futebol você tem caminhos curtos pra correr, né? Dependendo da posição. Tem a marcação. Exatamente. Então, exemplo, você joga... Eu jogava de nose tackle. Qual que foi a minha vantagem da transição de esporte pro outro? Que eu era zagueiro, então tudo tiro curto eu tive que fazer também dentro do futebol americano. Só que eu esperei a minha oportunidade, mas estava preparado pra aquela oportunidade. Então o time não tinha nose tackle, ninguém queria jogar de nose tackle. Eu comecei a jogar, agarrei a chance. O problema é quando você não tá preparado pra isso. Por isso que eu acho legal. É que você não tá preparado pra nenhuma posição. É, exatamente. Às vezes o terceiro QB de um time da NFL, ele pode ser primeiro em outros times. Porque o cara tá num nível e a disputa no treino é assim, ó, o cara tem que saber o playbook, o cara tem que ser um cara... Tem que estar preparado pra... Exatamente. Então ali tem o cara preparado. Quando o cara não tá preparado, em qualquer tipo de esporte, você comentou do Brady, né? Ele só vai correr, né? Ele só vai correr. Só bola pra... É, não. E assim, ó, e se você só correr, você tem que ser inteligente. Porque se você é um QB e você só corre, você também apanha. Você apanha mais. E você tem que saber apanhar pra não se machucar rápido também, né? Ele só vai colocar o running back no jogo, né? Ah, exatamente. Exatamente. Ele vai correr. Então tem tudo isso. É da confiança, né? Atitude, estudo e olhar o treinamento e observar também o treinador, né? É... Porque o treinador, ele tem que estar sendo visto pelo cara também, né? Sim, sim. Quando eu comecei no ano, acho que foi 2015, 2014, 2015, a gente tinha um coach que chamava Tyler Evans. Ele foi um... Ele foi quarterback do college de Mississippi State. Ele jogou alguns jogos de uma temporada. Esses jogos de uma temporada, eu vou te contar como é que ele acabou jogando. Quando eu perguntei pra ele... Cara, eu sou o segundo, eu sou o primeiro reserva do Paulo Torquato, que era um dos melhores defensores do Brasil na época que ele jogava. É... E aí eu falei, cara, tipo, eu vou jogar... Tipo assim, perguntei na real, eu posso jogar ou eu tô aqui? Eu tô aqui de reserva e quando... E se o Paulo se machucar, tu vai botar outro cara. Tipo assim, eu tenho que estar preparado? É isso, eu posso acreditar nisso? Ele falou, cara, vou te contar uma história. Eu tava em Mississippi State, eu era o terceiro QB. No mesmo jogo, em jogadas seguidas, o quarterback titular rompeu a tíbia e o reserva rompeu o ligamento do joelho em jogadas seguidas. E eu joguei pelo resto da temporada por causa disso. Então, eu tinha que estar preparado. Tipo, eu não sei se ele jogou bem, não é esse o ponto. O ponto é tipo assim, cara, esteja preparado. Paulo, intervalinho aí do programa URBA TV Esportes. A gente volta depois pra continuar esse papo. Então, vendo, vai e volta aqui, a gente fala da NFL, fala dos depósitos, fala do futebol americano aqui no Brasil. A gente já volta aí para o segundo bloco do URBA TV Esportes. Voltamos, segundo bloco, o programa URBA TV Esportes. Estamos aqui no Clube do Bola, na Via Gastronômica de Croqueiros. Fim de semana aí, várias atividades. Aliás, de terça a domingo tem atividades aqui, mas tem um mundial de clubes aí no sábado, 16 horas, jogo Havaí Brusque, 20 horas. Junto com o Flamengo, o pessoal enche aqui. Tem campeonatos de pôquer aqui também, terça, quinta e sábado, se eu não estou enganado. Mas, o pessoal entra nas redes sociais do Clube do Bola e tem a programação tudo certinho. O pessoal está sempre fazendo um trabalho de divulgação e a gente está aqui fazendo, usufruindo das instalações do Clube do Bola. A gente batendo papo no primeiro bloco aí, universitário, brasileiro, NFL. Tem muita diferença para o leigo aqui que está assistindo falar sobre futebol americano. A gente sabe que as regras do universitário para a NFL têm várias diferenças. Dá dificuldade para o jogo, vocês entendem que o jogador tem dificuldade quando vai para a NFL em função dessas regras diferentes, não tem tanta diferença assim que ele vai atrapalhar o jogador quando vai para a liga. Cara, eu acho que o que mais vai mudar para o... Algumas posições são mais afetadas, né? Tipo, acho que a posição mais afetada vai ser a posição de receiver, porque para tu completar o passe na NFL, tu precisa colocar os dois pés e no colégio um pé só. Mas eu acho que chegar a dar uma dificuldade, eu acho que não. Mas, como tu perguntou no começo, comparando a regra deles com a nossa aqui, a gente se aproxima mais da regra do colégio. Um pé dentro de campo... A gente, na verdade, segue a regra de uma instituição internacional de futebol americano que chama a IFAF. Que são regra... Próxima do colégio. Próxima do colégio. Às vezes eles fazem algumas alterações que não incluem... Mas são coisas pequenas, sabe? Mas tem adaptações para o estilo de jogo daqui. Não é um híbrido. Não é. Não, não tem como. Não tem como. Muita coisa que é implementada na NFL precisa de check de câmera... Número de árbitros também. Número de árbitros. E a gente não tem sete... São sete, né? Normalmente. A gente não tem sete árbitros todo jogo. Normalmente são cinco. Quantos jogos tem universitário no fim de semana, geralmente? Sim. E não é só a quantidade de árbitro, mas é valor também. Porque o árbitro, ele faz parte da contabilidade do jogo. Ele recebe para... Ele está dentro, inserido na... Isso. Exato. Aqui não. Cada time que manda o jogo paga cada árbitro. Além dos custos de viagem, porque não tem árbitro em toda a cidade, né? Isso é uma dúvida, até para quem está nos assistindo e quem assiste. Enquanto a gente vê alguns jogos principais, mas fora dos jogos principais, você tem mais 50? Sim. Sim. E uma coisa que é bem interessante, que a gente no primeiro bloco comentou sobre concussão, que o Masvala trouxe, é importante salientar que o nosso esporte, ele visa muito a questão das faltas, tá? Então, hoje, exemplo, uma falta que você vai com o capacete diretamente no capacete de um outro atleta é... Injeção. Acabou. Capacete no joelho. Não, tem uma série de regras que é voltado para proteger os atletas, né? Então, a gente falou sobre... É uma característica em si, nem uns 20 anos atrás, né? É, não, não, até mais tempo, eu acho que mais tempo, assim. Eu acredito que foi visto de uma forma que era mostrada na TV, né? E, voltando para o nosso esporte, então, velocidade, força, o tamanho dos atletas influencia muito a questão das regras, né? Então, o treinamento... O treinamento, exatamente. Os caras treinam lá todos os dias, dois, três períodos, os caras comem bem, os caras dormem bem, os caras... É nem questão de comer bem, né? Mas é porque tu não precisa organizar nada. É, exatamente. É tudo organizado para ti, de alguma maneira. Sim, então, assim, exemplo, os caras lá estão voltados a ser... Porque os caras falam assim, né? Pô, os caras lá são muito grandes. Acho que a gente tem cara grande aqui também. A diferença é a preparação dos caras, né? Então, automaticamente, dentro do jogo faz a diferença. As regras, né? A velocidade de jogo, o tempo que chega um DR lá no pocket, um OR bloqueando... O tempo do jogo universitário demora muito mais do que o NFL. Então, não deveria. Isso é um negócio que eu estava pensando esse ano. Não deveria. Porque é quatro tempos de 12. Sabe o que tem acontecido? No college, eles estão valorizando muito mais a verificação da falta de targeting, que é a falta de capacete com capacete. Cada verificação demora cinco, dez minutos. Isso não tem o two-minute... Não tem o two-minute warning, mas tem... Demora mais. Isso. Demora mais. Tipo, eles... Mais disciplinar, né? Isso. Não tem, por exemplo... Eu não... Na real, eu posso estar falando... Você reclama em função do excesso de tempo. Posso estar falando besteira, mas eu acho que no college não tem nem desafio. Eu acho que demora mesmo, porque... Para a saúde dos atletas universitários. Tipo, eu vi um jogo que demorou quatro horas, não teve overtime, não teve nada. Porque, tipo, os caras checaram cinco... Checaram cinco... Targeting na partida. Mas tem mais jogadores em tese do que o roster de... Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que não tem as regras da NFL de ter que cortar jogador. São 55 na NFL? Isso. Eu não sei se muda muito do college para a NFL. Eu acho que não. Isso não tem uma diferença grande. E o que o Mazal falou é interessante, porque é para criar realmente... Porque quando o cara estiver na NFL, evitar esse tipo de falta. Sim. Então é meio que uma disciplina e o jogo acaba se tornando... Porque às vezes acaba se tornando cansativo, né? Sim. Até para explicar para quem não conhece, a pessoa chega lá e fala... Pô, desliguei a televisão, liguei, o jogo está acontecendo depois de... Ainda está no terceiro quarto. É, exatamente. Acontece muito isso. Pela questão disciplinar, né? Até para o cara chegar lá... O cara sai de casa, vai fazer uma volta, vai no supermachado, volta, sai, tu está no segundo quarto, está iniciando o quarto quarto. Naquele jogo do Fortnite, eu dormi no meio, eu dormi no segundo quarto, eu acordei no quarto. A gente traz isso para a Major League e o beisebol, que eles estão tentando acelerar um pouco o jogo, para ficar... Eu já vi jogo de beisebol que cinco horas e meia... Sim. Mas é porque o overtime deles é infinito, independente do momento da temporada, né? Não é entrada, entrada infinita, né? Sim. Tipo, na NFL, acabou o primeiro overtime em temporada regular, empate, empate. Acabou. No beisebol, vai até alguém pontuar. E eles gostam disso lá, já que... Então, é o que eu falo. É o hábito, né? É o hábito deles, a cultura norte-americana. Igual aqui, a gente já quer uma coisa mais rápida. Eles não gostam do futebol, os aras e atras. É, exatamente. Não, que eles fiquem sentados na TV cinco horas, né? Exatamente. Vai comendo, vai... Enfim. Exatamente. É um espetáculo, né? Sim. É todo o processo, né? Sim. Todo o processo. Talvez demore mais em função disso. Sim. As paradas, o pessoal vai... Sim, sim. Tem as propagandas, tem... É uma coisa... Tem que girar tudo. Sim. Imagina o Faustão de uns anos atrás. Faustão de uns anos atrás aí começava, ok, duas horas, três horas da tarde. Sim, e até a noite. Isso, é isso. O futebol americano dos caras, o domingo de futebol americano dos caras... É isso. É. Eu comecei a ver em 84, 85. Tá. Era o Joe Montana, depois... Depois o... Aquele time do Dallas... Aquele time do Dallas... Um time máximo, um ataque... Troy Aikman. É, mas tinha um ataque... Sim. Não era só ele. Sim, sim, sim. Era um time... Michael Irving, então. Os caras... Os caras... Tinha o... O San Francisco, que aí depois veio... Saiu o Montana... É, o Vinciano... Vinciano? Vinciano... Não. Steve Young. Dois caras de excelência numa geração seguinte. Uhum. Super diferentes, né? E bem diferentes, mas manteve a mística do time. Sim, sim. Tava sempre chegando. Jerry Rice ficou, né? Mas naquele tempo era pauleiro e tu não viu. Era bonito. Sim. Não viu, Jerry? Os caras sem luva, jogando, não tinha... É... Grosso modo era o início do MMA, vamos colocar assim. Sim. O Pride lá. Sim. Não tinha regra. O cara do sumô jogava... Disputava com o do Jiu-Jitsu. Tava começando... Tava começando a lapidar, né? Sim. Tipo, mas... Mas era... Não, não fazia muito tempo antes dessa época que os caras tinham a... Eu não sei se isso é verdade, né? Tava um gesso. Tava um gesso. Tava alguns lugares que os caras, tipo, colocavam gesso por baixo da luva, os DLs. E tipo, quando tava frio, ficava duro e os caras utilizavam na saída... No pé de blanche. Não, permitido, padrão. É assim, ó. É o que eu falo sobre o esporte assim. Ele tem uma transformação e toda transformação que ele tem pode ser boa e pode ser ruim. Eu não sei se tem tanta maldade que naquela época tinha intenção. Ah, tinha, tinha, tinha. Hoje eu acho que tá muito mais profissional em relação a isso. E outra coisa, Renato, tem câmera pra... Renato, tem câmera tudo pra compelar hoje em dia. Não, eu não sei se esse cara... As punições... Sim, exatamente. Eu não sei se esse cara do gesso... A punição de dinheiro mata os caras, não. Não, hoje não... Que batia na cabeça do cara, ele sabia que isso, daqui a 40 anos, ia significar que o cara ia se matar ou que isso ia causar uma doença nele. A vida útil do jogador também aumentou muito, né? Sim, sim, sim. Tipo, tu falou de 84, o pessoal de 84 até não... Deixa eu reformular um pouco o que eu ia dizer. Em 2000 e baixos, 2010 e tal, teve aquele negócio do filme, até que saiu o filme do Will Smith, que era um protocolo que ele tava estudando de jogadores de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Isso, tipo assim, jogadores de 1970. E esses jogadores estavam começando a ter problemas sérios nessa época, tipo 40 anos depois. Já se passou um tempo pra tu começar a perceber que a mudança de regra surtiu resultado na saúde dos jogadores posteriormente. E a melhoria do material do esportivo também. Isso, não, perfeito, ver a evolução dos capacetes era uma coisa bizarra. É, o material, a gente olhava naquela época, usando essa cena, aquela touquinha... E o proteção era só que assim... Sim. Aquilo ali, o Engena trouxe algum lugar. Sim, sim. Não vai te ajudar em nada, né? O pé de... O shoulder pad pareceu um sofá. É. Um sofá de camiseta. Hoje em dia, o material, até trabalhado em nada, todas as coisas, tudo eu trabalho. E a própria bola e tudo que envolve o jogo. Tudo mudou, a chuteira mudou, ficou mais rápido. Sim. Sempre foi um evento. Sim. Hoje, com a possibilidade de ir para o mundo inteiro, ainda mais, né? Porque a excelência do americano é trabalhar o entretenimento. A essência é o entretenimento. Sim. A essência. E isso que a gente ainda está engatinhando em várias coisas, mas... Saber que é tudo que é em torno de uma partida de futebol, por exemplo. Sim. Saber que tudo é entretenimento e trabalhar esse entretenimento com o amor do torcedor trazendo para o futebol, ainda não conseguiram achar. Sim. E é uma das minhas críticas para a NFL, é isso, tipo... Não sei se você lembra dessa temporada, daquele evento que teve em campo do rapaz que teve um mal súbito no coração, que teve uma parada cardíaca e pararam o jogo. Foi, tipo, o primeiro jogo cancelado depois de muito tempo. Essa temporada. Isso. E, tipo, eu particularmente não acho que a NFL tenha cancelado o jogo porque a NFL é muito legal e ela valoria os jogadores. Mas é porque seria péssimo. Porque seria péssimo para ela manter um jogo e ignorar esse tipo de situação. Porque ela já ignora... Demoraram para fazer isso. Ela já ignora rompimento de ligamento, ela já ignora concussão, ela já... Ela ignorou... O Ryan Chazier deu um teco e até hoje ele não anda direito. Não consegue andar... E os caras não cancelaram esse jogo. Entende? É porque é negócio, né? É negócio. Para eles, continua sendo um negócio e não tem como fugir disso. Eles queriam voltar o jogo depois do... Não, demoraram muito. Demoraram muito para terminar o jogo. E os staffs, né? Os técnicos não quiseram. Decidiram não continuar. Sim. Mas... Bateu o pé. Mas o cara da liga estava do lado deles, né? Sim. Conversando direto. É, isso. Mas aproveitando uma coisa boa que eles têm, que eu acho que falta para o futebol americano aqui, é realmente transformar aquele jogo no espetáculo. Por quê? Porque às vezes muitas... Às vezes. Muitas pessoas, como o Mazola mesmo disse, não vão para assistir um jogo de cinco, três horas. Não. Eu levo meus filhos, eles nem sabem o que aconteceu lá. Mas lá, eles estão correndo, lá tem um, de repente tem um pula-pula, tem que criar um evento aqui. Tem um bairro. Exatamente. Tem alguma coisa para as pessoas se entreterem além do esporte. Eu acho que falta isso aqui. Eu acho que pensa muito, às vezes, no jogo final. É, no futebol também. No futebol também. Por quê? Porque é a cultura. Então, assim, a partir do momento que a gente criar essa visão, não precisa ser uma coisa fora do normal, de cultura, mas... Tem lá dentro do colégio, né? Sim. E aí, tu é pequeno e já sabe como funciona. Renato, quer ver uma coisa simples? Mascote. Mascote chama atenção pra caramba. Sim. É um negócio que chama atenção. O do avai faz um sucesso. Então, faz um sucesso. Chama a gente o mascote. E eu acho que falta isso. Por quê? Porque às vezes a gente está preocupado com... E deleza do sedu também. É, eu falei para o Rames, nosso presidente, o seguinte, que a gente tem que vender a ideia do esporte para as pessoas que estão próximas da gente. É, porque a ideia do esporte, como passa para alguns aí, é de coisa carnificada. É, já dá um... Nossa, futebol americano... Não, a primeira coisa é o seguinte, futebol americano é aquele que joga sem equipamento? Rugby? Não, não é rugby. Não. É futebol americano, então a gente já tem essa barreira. Tem que educar. Então, se a gente começa a mostrar... Criança, se você chega com uma criança e mostra um helmet para ela, qualquer pessoa, um adulto, ele vai falar, nossa, olha, fica encantado. Então, assim, eu acho que falta essa parte de vender o nosso esporte para as pessoas. A roupa chama... Chama atenção. Sim. Exato. E aí, esse público... O que eu falei de Oregon, aqui a gente não ofrece, eles estão sempre fazendo... Roupas chamativas, né? Roupas chamativas, porque... A marca atrai e cresce a marca dos caras também, né? Tipo, lá não que tu precise atrair mais gente para o futebol americano lá, mas tu vende a tua marca, né? Tipo, aqui, o que eu já vi de exemplo que o Caião falou é, tipo, o nosso final do catarinense, quando tinha o campeonato catarinense, a nossa final do catarinense era um exemplo para o resto do Brasil. Tinha a banda no intervalo, tinha a food truck por tudo quanto é lugar. Tinha a banda de camisa do estetor. Tinha do estetor, do estetor, do Rex, né? Que é sempre esse. Sempre. É sempre esses dois. Mas, cara... Tinha uma barraquinha, cara. Sim. Nossa, aqui é uma barraquinha, que lá também é barraquinha, mas... Aham, mas é uma outra barraca, né? É o outro. Sim. É o outro esquema, mas tem... E quem tem feito um campeonato legal, que tem feito um trabalho legal também, é a Taça Brasil. A Taça Brasil é um campeonato que surgiu... É um meio que um mata-mata, assim, entre os melhores times do Brasil e convidados. E eles... O evento que a gente participou do primeiro jogo, e, cara, foi um evento bem legal. Assim, tipo, tava o pessoal da cidade lá, tinha um público bacana. Tudo bem que era bem longe, só tinha o público deles, mas não tem problema. Uma transmissão boa. Uma transmissão legal. Uma transmissão exemplar, sim. Pintura de campo bonita, o campo bem arrumado, foi o máximo. Não é aquela pintura que tu vai olhar lá, tá assim, ó... Aham, aham. Mas acho que isso no Brasil mudou muito, assim. Eu vejo que... Mas teve que iniciar, né? Não, é porque assim... Não, exatamente, porque isso vende. Porque uma pessoa vê uma linha torta e ela... É perceptível, né? A transmissão é 144P. Até chama a atenção pra quem tá vendo. Ô, essa linha tá torta. Pô, ele tá de olho no... Sim, sim. Mas eu acho que... Por um aspecto positivo, né? Eu acho que isso mudou muito, assim. O futebol americano nacional, eu vejo que ele... Tecnicamente falando, não sei, tá? Tenho minhas dúvidas. Mas em questão de estrutura, né? De campo, pintura de campo, as regras, os árbitros... Eu acho que isso ele mudou bastante, ele tá evoluindo. Tem coisas que a gente tem que aprender com o tempo, a gente vai aprender. Porque é um esporte que tá engatinhando. Sim. E não é fácil de vender pro brasileiro um esporte norte-americano. Não é fácil. Porque eles têm a visão daquele mundo de fantasia da NFL. Exatamente. Tu não pode comparar isso igual olhar o basquete brasileiro com o NBA. Sim. Tu tem que saber. A nossa fibra, nós somos muito fortes. Sim. Nós já fomos campeões mundiais duas vezes. Sim. Mas, e batemos os Estados Unidos lá dentro, tendo que eles mudaram a figura toda em função dessa derrota dentro de Indiana. Sim. Então, mas a gente tem que saber o nosso lugar e aproveitar desse lugar. O que a gente tem. E aproveitar o esporte e adaptar as nossas realidades, vamos colocar assim. É, falando em adaptabilidade, tem uma coisa, tem um esporte legal que tá crescendo no Brasil até mais rápido que o futebol americano, que é o flag futebol. Tá. Vocês já ouviram falar? É que foi o exemplo ali que teve no Pro Bowl, né? Sim. Tipo, é um esporte muito mais fácil de tu gerir. Não tem contato. Não tem a parte física, não é tanto um fator de pro cara pesar. Não tem a parte financeira de ter que comprar um equipamento. Tem muita qualidade também, porque tu tem que, não tendo contato, então tu tem que ser às vezes até mais rápido. Sim, a defesa tem que ser muito mais atlética, por exemplo. Então, e é um esporte que tá crescendo muito no Brasil. Eu não sei até se ele já é olímpico pra próximas olimpíadas ou se ele tá em plano de ser olímpico. Tava com pretensão, né, de ser olímpico. É com pretensão. Isso. Não sei se é oficial ainda. Então, tipo, é um esporte bom pra, tipo, jovens. Ajuda pra... Pra trazer... Sim, ajuda muito. Tipo, a gente não tem uma parceria direta com o time daqui, que eu faço parte também, que é o Floripa Ghosts. A gente não tem uma parceria direta, mas ajuda. Tipo, tem atletas do Estepôs que às vezes treinam lá e tem atletas do Ghosts que às vezes que já vieram treinar pro Estepôs. Jogar no Estepôs, no futebol americano, sem flag, ele trabalhar no flag dá uma boa ideia pra ele vir pro... Sim, dá. Eu acho que o caminho mais natural é o seguinte, tu começa no flag, tu entende como que funciona as mecânicas de movimentação sem sofrer contato. Não muda muito. O que não vai acontecer são as mecânicas de pancada, de bloqueio e de tackle. Não vão acontecer. Mas todas as outras mecânicas de movimentação, corrida, os fundamentos de DB, que tu anda pra trás, pra frente, pros lados. Vai acontecer igual. As funções mudam alguma... Só não vão ter linemans. É, linemans. Não, não tem linemans, né? Tipo, só tem recebedores e defensores. Mas pro fundamento é muito bom. É mais ou menos o fundamento... Eu vejo assim, tá? É mais ou menos o fundamento do futsal pro futebol de campo. Eu tenho que usar esse exemplo. Não tem jeito, né? Pra as pessoas entenderem melhor. Então eu vejo... A maioria de pensamento é rápida. Exatamente. Então o cara tem que ser... Então o jogo é mais dinâmico, porque o jogo não para. São caras rápidos, né? E como a senhora falou, eu acho que isso se encaixa muito em escolas, porque na escola você pode fazer um jogo de flag numa quadra. Uma atlética de universidade, por exemplo. Se o esporte se disseminar e estiver em campeonatos universitários, muito melhor. Como é que vai botar 50 universitários de cada lado? Não tem como. Mas botar 15, não tem como. É reduzido. Então aí a gente já tem uma incipiente... Uma coisa mais parecida com o que é nos Estados Unidos da universidade, por exemplo. Sim. Do esporte, do futebol. A universidade americana é esporte. Sim. É a base. Claro, é o saber. É a ciência. É a ciência. É o cara sai do atletismo. É o atletismo, é o vôlei, é várias atividades. É o que chama o dinheiro e é o que chama os atletas também, né? Igual o futebol, inclusive o futebol hoje, principalmente feminino, né? Sim. Mas tem bases fortes. Eu vejo o campeonato de atletismo, vejo o de vôlei. É muito forte. Sim. É, os fins de semana, duas ginastas, por exemplo, tiraram nota 10, cara. Sim. Norte-americanas. Norte-americanas, campeonato universitário. Uhum. Duas, eu não lembro de que universidade era, mas duas tiraram 10, não sei se foi na alça. Mas só para dar um exemplo. Sim. Duas conseguiram tirar 10. Tu imagina a quantidade de meninas e, para tirar um 10, a dificuldade. Porque entre países tem os melhores. Sim. E ali são, deve ser também uma primeira divisão universitária. Sim. De como é no futebol americano. É no beisebol também. Muda, as principais universidades mudam. Uhum. Mas a essência da primeira divisão e segunda tem. Tem, sim. Então, mudam as referências, né? Sim, exatamente. Tu pega no basquete masculino, Duke, Kentucky, a própria Alabama também é muito forte. Tem umas que nem aparecem no futebol americano, tipo Gonzaga. Gonzaga é muito famosa no basquete, mas acho que nem é da primeira divisão do futebol americano. Sim, Gonzaga, mas geralmente Gonzaga chega no Final Four sempre. Está sempre perto ali. Mas tem que entender qual que é a essência do esporte também. É claro, tem que ser campeão, mas é formar também atletas, né? Sim. Então, o cara sai do atletismo, vai para o futebol americano, ou o cara do futebol americano vai para o atletismo, ou o cara não vai nem para o atletismo americano, vai virar um bom médico, vira um bom engenheiro. Essa é a diferença de ir lá para a base. Ele jogou tudo na universidade. Exatamente. O cara jogava... Não, tem pessoas que falam, tem multi-atletas, né? Mas o cara jogava basquete, beisebol e futebol americano. Aí ele teve que escolher para entrar no draft. Ele pode ir para todos, né? Mas ele vai ter que escolher um time. Ele vai ter que escolher... Não, não, mas ele pode ir para todos os drafts, ele só vai escolher um time. Exatamente, escolher um time. E detalhe, né? E bom estudante, porque os caras não foram um bom estudante, esquece. Mas a essência é essa. A essência é essa. Por causa da bolsa. A essência é essa. Sim. Exatamente, a essência é essa. Tem jogador que vai para a NBA ou até a NFL e está terminando ainda, né? Sim. E tem alguns que não querem ir para a NFL. É porque tu é elegível para o draft a partir do teu terceiro ano. Então tu pode largar e terminar depois. Aí sim. Entendeu? O Lebron. O Lebron não fez faculdade. O Curry também se formou. O Lebron não fez faculdade. O Lebron não fez faculdade. Ele foi direto do High School. Acho que o Cobran também. O Cobran também não. O Cobran entrou com 18, né? É, o Cobran também não fez. O Lebron também. Acho que ele foi direto do College sem o High School. Mas a gente está falando só do Cobran e do Lebron, né? Só do Cobran e do Lebron. Não precisava fazer nem fãs que eles precisavam fazer. O Michael Jordan só escolheu... O Michael Jordan escolheu a melhor universidade de basquete da época para ele... Ele não precisava. Mas ele escolheu a melhor porque se ele não tivesse... Se ele não fosse o melhor entre os melhores... E tinha uma cobrança também em cima dele, né? A gente tinha que jogar com a bermuda do Norte Carolina por baixo. A vida toda. A gente sabia dessa. Não sabia. O geral é que a bermuda do Norte Carolina por baixo. Mas a gente está falando disso. E essa semana a gente tem uma coisa grandiosa que vai ser o Lebron passar o Carinha do Jabá. Sim. Em pontuação. Chegou. Eu imaginaria que alguém ia passar. Falta quantos pontos? Falta um pouquinho. O foda é que o Carinha do Jabá, ele inventou, ele inventou, ele inventou, ele inventou um movimento, né? Ah, sim. O Hulk. Mas por quanto tempo não durou esse tabu? Olha, por quanto tempo e não tinha três pontos. É, exatamente. E ele fez cem pontos numa partida. Sim. O Lebron, eu acho, chegou a 60. O Kobe, 81. O Kobe, 81. Não imagina, né? Mas é... NFL, quem são... Pra gente ir terminando aqui, o nosso diretor já pediu pra acabar. Temos o Super Bowl no final de semana. Chiefs e Eagles. O Eagles tem o melhor time. Chiefs tem o melhor GB. Certo. Embora o Wentz esteja jogando muito bem. Sim. Mas o Ford de Série é o Marrom. Sim. Tá meio, como diz o Manezinho. Jalen Hurts. Tá meio escengalhado. Tá meio... Sim. Mas não dá pra brincar, né? Sim. Mas o time encaixou. É a melhor campanha disparada. Mas o Pete já fez a melhor campanha 16 a 0. Acho que na época era 16 ou 17. 16 a 0. E perdeu. Perdeu... Só perdeu o... Perdeu pro Giants. Perdeu pro Giants. Que veio do Wild Card. Que veio do Wild Card 9, 7... 9, 6. Ou 8, 8, algo assim. Mas é... Tem um favoritismo, mas não quer dizer que vai ganhar, né? É... O que vocês acham? Eu... Amazon, você primeiro. Eu acho que tá bem... Bem parelho, só que... Se fosse apostar, teria apostado. Eu preferir... Eu prefiro que o Eagles ganhe. Eu prefiro que o Eagles ganhe. Porque... Eu prefiro sempre que o time mais sofrido ganhe. O Kansas não é tão sofrido. Não, não é. É, tipo... Vai ter outros Super Bowls ainda pro Chiefs. Eu não sei quanto tempo vai durar. O time do Detroit, por exemplo. Eu não sei... Quem é sofrido nesse time. O Pujets, né? Eu não sei quanto tempo... Quem é que é sofrido aqui? Tipo, eu não sei quanto tempo vai durar esse time do Eagles, sabe? Se tem sofrido, tá do Super Bowl... É, olha... Queria, queria... A última campanha boa do Eagles foi o Super Bowl. Depois... Tipo, nada. Depois e antes, nada. Ganhou o quê? Em 2017? Não lembro o ano. Eu agora... A pandemia mudou totalmente a minha cabeça. É, não sei. De ano mais. Mas foi 17, acho que 17... Não, é que foi... 18, né? Acabou sendo 18 lá. Sim. Então, também o aparelho que... Ó, eu acho assim, a final... É final? É final. Final não dá. Eu acho que o Mahomes deve estar fazendo alguma coisa pra ficar bem. Mas não vai estar 100%, mas é o Mahomes. Não tem como. Uma jogadinha engraçadinha. Sim, ele vai... É, ele 80% é mais que muito que o B, 110%. Então, ele é um fenômeno. Agora, eu acho que o Eagles tem chances de ganhar também. É mais firme, né? É, eu acho que assim, ó... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem um elenco forte. Jogo corrido mais forte. DL é mais forte. DL é muito mais forte. Nossa. A DL talvez seja a melhor... A melhor DL do livro. E esse ano a gente encerrou a carreira do Brady. Ou não, né? E o J.J. Watts. É uma tristeza. Em 2028 vão estar no Hall da Fama? Ah, com certeza. Com a carreira do Brady terminada, fechou uma era de Drew Brees, Peyton Manning, Felipe Rivers. Você saiu pra São Francisco? Só sobrou... Big Bang também parou? O Big Bang parou. Parou o Rodgers também. Não, só faltou o Rodgers. Só faltou o Rodgers. Ele vai sair do... É, ele vai sair do Packers. É, ele vai sair do Packers. Tem mercado, né? Sim. Cabeça de campeão. Sabe que ele vai querer bater algum recorde do Brady? Ah, eu acho difícil. O nível que o Brady jogou, ninguém joga. Nem... A gente tá falando de forma americana, mas em qualquer outro esporte ninguém joga. Com a idade. Não existe igual a ele. E a cabeça, que é o mental, né? A cabeça, exatamente. O mental que define muito a carreira dele, né? É, e é outra coisa, né? Tipo, tu tá num esporte em que tu consegue colocar tua posição... É isolada de uma maneira a se proteger fisicamente, a jogar muito mais com a tua cabeça do que com o teu corpo. Tipo, o Michael Jordan, tu acha que ele conseguiria jogar até 43 anos? Não. Na NBA? Não tem... Na NBA dos anos 90, não tem como. E o Brady se provou, né? Eu vou pra outro time que eu vou ser campeão. E foi? É, o Lebron tá nesse caminho, na real, né? Com três times. Ele só não é tão campeão, mas ele... Ele já foi campeão por três times, né? Sim, sim. Mas, digo, ele não tem um percentual de aproveitamento tão bom, né? Não. Mas ele agora só quer provar pra bater o recorde, pra dizer agora... O que ele quer é jogar com o filho dele. É. Tá. Acho que é mais um... Tá quase lá. É isso. Tá quase lá. O Guri é bom também. Sim. Ele vai chegar, mano. É. Teremos outros papos aqui durante o ano, trazendo a galera aqui do Estepouso, que a gente sempre tem papo. Quando estiver perto de competições também, vai ter um tryout, alguma agonizada pra chegar aí. Vai ter um tryout agora, no último sábado desse mês, tá? Em fevereiro, isso, no último sábado desse mês, às 9 horas da manhã, tá? Vai ser lá no Forquilhão, lá no Forquilhão. É uma oportunidade muito boa, tem alguns atletas já que já estavam buscando o Estepouso desde o ano passado, ali, buscando pro Instagram, estão convidados pra fazer o tryout. Vai ser um momento bem bacana. É, o pessoal vai correr um pouquinho só. É, lembra... O pessoal chega lá, o Gato Conto tava dizendo pra vocês lá, aquele menino lá. Qual é o nome dele? Ah, caiu. Ele gostou de ti, como jogador. E é um esporte bem democrático. Então, cara, não fica na tua cabeça, ah, sou gordo, sou pequeno, sou magro. Tem chance. Vai lá. É isso. Beleza, o que tu quer? Tu não quer jogar? Não quer dizer, não tem vaga. Não. Cabelo branco é inteligência? É claro que a gente não tem mais velocidade nem paciência pra isso. Caião encerrou. Então, é, tem um tempo, né? Não tem? Tem, tem. É, tem um tempo. Queria agradecer aí, Mazola, Caião, que tiveram com a gente, a gente bater um papo aqui bem legal. Sobre vários assuntos, principalmente esportes americanos, mas trazendo esporte americano pra gente aqui, pra nossa região. Então, é, que é o Estepol, já foi São José, já foi Prolipas, Estepol. Patrocínio, a galera tá, vai na rede social de Estepol, tem lá, entra em contato com a galera, né? Estão abertos, ó, a camisa tá aqui, precisando de patrocínio. Perfeito. É, vai lá, bate um papo com eles, são bem acessíveis e tá aí, tá aberto aí pra temporada 2023, o Estepol representando aqui a nossa região. E o Super Bowl, que ganha o melhor, que o meu não tá na final, né? O meu não tá na final, nem o cabeça de queijo do nosso diretor. Mas o Peter, o Peter que tá tentando mudar, vai ter aquela fasezinha que a maioria dos times tem de seca, né? Isso se o Brady não desaposentar e voltar pra lá, porque quem sabe? Espera, tô agradecendo aí, Mazola, Caião. Vamos voltar aqui durante o ano, porque o espaço tá aberto aqui pra vocês. Coisa linda. Agradecendo a todo mundo que teve com a gente, durante, assim, um pouquinho mais de uma hora, o diretor já tá me... Vou te pegar, passou de uma hora, quero lá voltar, vai ter uma... uns bebes, não é, clube, não é, tá nervoso. Agradecendo a todo mundo, aí semana que vem a gente está de volta. Mais um Uva TV Esportes, aqui o programa toda terça, 21 horas, aqui na Uva TV. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.